O que é isso? A areia A areia é o outro Pai, essa é a marca do seu chinelo, pai Qual a marca do meu chinelo, ó? Eu mesmo Esse parece um lugar Para isso? Pai, olha a marca aqui do meu pé Tá Tá, tá sentado Tá, tá sentado Cadê a café? Cadê a café? Cadê a café? Cadê? Oh, é chiquinho? É chiquinho, é chiquinho. É chiquinho.